A ideia da escola, ela se confunde com muitas coisas, e uma delas, assim, talvez a mais preponderante, bom, eu sempre trabalhei com cinema, fui sempre muito apaixonada por cinema. Viver e fazer cinema, ficava claro que era uma coisa só, porque elas não estão separadas. A sua escolha de se expressar através dessa arte, ela se mistura com a sua própria vida. É impossível você falar de alguma coisa em que você não tenha um envolvimento com ela. Hoje o que fazemos talvez seja uma outra coisa que não seja exatamente cinema, o que chamamos de audiovisual, que na minha época, áudio, tracinho visual, eram os slides que a gente projetava. Então até esse nome mudou completamente, tomou um outro significado. E é lindo ver isso. Às vezes é estressante também, porque não temos ainda como lidar com determinadas situações. Mas é um desafio. Eu acho que está sendo um grande desafio, assim, conviver com tantos professores de idades diferentes, alunos de idades diferentes, de gerações diferentes. Quando a gente sonha, a gente sonha. E sonhar um projeto, sonhar um sonho, e sonho sonhado, e sonho realizado, então melhor ainda. Eu acho que essa escola aqui é isso, é um sonho. E esse sonho tem a ver, claro, nominado e homenageado o professor Darcy Ribeiro, ele é inspirado no pensamento dele. A primeira ideia de fazer a escola foi com ele. Ele não viu a escola acontecer, ele não pôde participar de nada disso, mas o fato de ter começado a ideia de fazer uma escola que nasceu desse encontro meu com o Darcy, ele queria me trazer para o Brasil, então falou, por que não fazemos uma escola de cinema no Brasil? E foi assim, foi uma história que nasceu uma história de amor mesmo. A gente teve uma grande paixão e vivemos os últimos dez, seus dez anos de vida, esse encontro de uma jovem apaixonada, vendo um homem que realizava coisas e fazia coisas, e tinha tantas ideias interessantes. E foi lindo, que, na verdade, eu posso falar a verdade, teve um momento de tanta dificuldade, depois que ele morreu e que fiquei sozinha com a ideia de fazer, eu pensei mesmo em desistir. Eu tentei tirar essa ideia de mim, porque às vezes é tão dolorido parir alguma coisa, criar alguma coisa, como fazer um filme, parir uma história, escrever, que a gente culpa o professor, culpa a mãe, culpa ter nascido, culpa tudo, mas é porque é muito difícil mesmo. Eu quis tirar um momento, tirar ela de dentro de mim e não consegui. Ainda bem, mas eu tentei, queria sair disso, não consegui e segui adiante. Mais adiante, eu encontrei o doutor Eliezer Batista, que foi uma pessoa que ajudou muito nesse projeto, eu acho que tem que falar dele, porque ele não tinha nada a ver com o cinema, ele era da área empresarial, mas era um homem das realizações. A ideia era de criar uma escola democrática, com acessibilidade, uma escola que viabilizasse, que todos pudessem frequentar, quem tivesse os ricos, os pobres, os negros, os brancos, os amarelos, quem quer que fossem os quilombolas, os indígenas, que tivesse essa diversidade cultural e social, que a escola fosse inclusiva, mas que ela fosse potente, que fosse uma referência, que ela tivesse um pensamento crítico, que ela pudesse realmente produzir uma diferença. Buscando pessoas, consegui montar um conselho fundador, aí chamei, convidei o Rui Guerra, Cacá Jacks, Nelson Pereira dos Santos, Walter Lima Júnior, Marieta Severo, Alfredo Renaud, Clóvis de Gagão, Vilma Lustosa, fomos buscando muitas pessoas que já estavam fazendo coisas e, bom, eu os conhecia. Na verdade, eram os que eu tinha próximos e na mão e que poderiam apoiar uma ideia de uma jovem, na verdade, desconhecida, e fui atrás de um lugar. Eu olhei mais de 80 imóveis nesse Rio de Janeiro, que cheguei aqui, até 1º de março, eu olhei para um dia esse prédio, eu vim andando, eu olhei esse prédio, eu falei, aqui vai ser a escola de cinema, sentada ali na calçadinha na frente, eu falei, mas aqui vai ser. E fantasiai com jovens documentando, o carteiro, o porteiro do CCBB, o jornaleiro da esquina, as pessoas que passavam, as histórias desses lugares, histórias que o Brasil ainda não contou e, às vezes, por uma falta de uma oportunidade, curiosidade, os estudantes dessa escola estão fazendo esse trabalho também, de contar uma parte da história dessa cidade que não chega ao grande público, né? Histórias, às vezes, que elas são interessantes, porque tem personagens interessantes, através desses personagens, eles revelam muita coisa, o quão é interessante, toda a vida é interessante, todo mundo tem uma história interessante, é como você conta essa história. E aqui a gente vem para isso, para treinar, experimentar, contar as histórias, histórias que são bem contadas, elas ficam muito interessantes, né? Claro, o audiovisual não tem nada melhor do que isso, não é não ver nada mais poderoso e potente, porque você acredita naquela que está lá na imagem impresso, que você selecionou. Bom, é real, como não é real? Você entra num sonho, numa cabinezinha fechada, escura, né? Você é um mergulho direto no inconsciente. Hoje a gente já vê também de outras formas, né? Vê no YouTube, vê no celular, vê diversas formas, todas elas têm a sua força. Mas, para mim, claro, estar aqui dentro de uma sala de cinema hoje é muito significativo, porque foi uma sala de cinema que me encantou nessa sala. É linda, todo mundo que chega e fala, mas que lindo esse lugar. Lindo mesmo. Mas lindo ainda, eu acho que é a história de como é que ela acontece. A gente queria uma sala de cinema e sempre as condições a gente não tinha para realizar isso. Demorou ter uma sala legal, assim, a gente construir um lugar bacana, como esse, bonito, assim. Claro, a gente queria um templo do cinema, uma sala de cinema, que era a possibilidade de a gente criar um lugar que os alunos pudessem sair, comer alguma coisa, voltar para a sala de exibição, criar um lugar assim. A gente teve um aluno na escola chamado Julián e o Sérgio Rodrigues. Um dia eu fiz uma galinha mourística em casa, um almoço para ele, convidei alguns alunos e professores, assim. O Julián estava lá e viu um livro e nesse livro tinha essa cadeira, uma ortografia desta cadeira. E aí ele contou a história dessa cadeira. Contou a história que é essa cadeira, Sérgio Rodrigues, essa poltrona. Ele criou, provocada pelo Darcy Ribeiro. Quando o Darcy Ribeiro estava criando a Universidade de Brasília, a UNB, o Sérgio Rodrigues era da OCA, que foi quem produzia aquele imobiliário maravilhoso que a gente vê, inclusive, quando estão aqueles caras falando lá na política toda, naquelas sessões confusas. Mas é um lindo imobiliário, se vocês prestarem atenção, é o que há de mais lindo dentro do Senado e na Câmara Brasileira. É uma coisa. Esse aluno sai um dia da escola, tem uma namorada paulista que trabalha como advogada na Anfávia, em São Paulo. E lá, eles estavam modernizando as cadeiras do auditório e eles iriam doar isso aqui. Ele falou, olha só, mas eu tenho um lugar para isso. Enfim, a escola me ligou. Eu falei, claro que queremos as poltronas. Ele ter ligado para mim foi uma alegria. Mesmo que a gente não tivesse conseguido mais cadeira nenhuma, mas ele ter pensado que podia vir para a escola, isso já me deixou de alegria. Não tem possibilidade da gente fazer alguma coisa se a gente não é afetado por ela. E por isso vem de afetar, de afeto. Então o cinema me afetou e eu, pelo esse afeto pelo cinema, eu fui tocada a estar nele, de alguma maneira. e no início fui trabalhando, pensava em fazer filmes e comecei também na montagem. Gostava dessa ideia da realização. Porque quando você vê que as coisas acontecem e isso também dá um prazer muito grande. É igual um professor ver um aluno se desenvolver e ele crescer e ele fazer coisas lindas. Isso também é muito prazeroso, você ver esse crescimento, ver que as coisas, que o que você produziu, que você criou, produziu uma diferença no mundo. Isso é um prazer assim da criação. E tudo que a gente faz e realiza é criação. Foi assim, a escola assim, tentando resumir um pouco dessa história e para dizer que essa vontade de fazer as coisas me faz estar aqui hoje a despeito de todas as dificuldades que estamos tendo hoje e a gente está aqui resistindo, insistindo, melhor dizendo, porque é muito legal essa história, é muito bonito. E eu sei que vocês, os alunos, é que vão levar essa história adiante. Ninguém mais legítimo que alguém que viveu essa experiência pode traduzir isso e poder seguir pra frente com essa ideia. Não vejo outra possibilidade. Só alguém que viveu alguma coisa e foi muito afetado por essa coisa pode legitimamente entender o quão isso pode fazer uma diferença. No dia que acabar a arte, acabou o mundo. Acaba o mundo. eu acho que as coisas elas nunca acabam. Ainda mais uma coisa tão viva como dizer um corpo vivo. Claro, essa construção até aqui já foi uma jornada complexa. Se tem uma coisa que me daria um certo conforto na existência é de pensar que a escola não acabaria nunca. Isso continuará. Isso pra mim será a coisa mais feliz, mais legal, mais bacana. porque isso não é uma coisa em si fechada. Ela vai sempre se transformar em transformação. E será futuramente, será daqui a 100 anos, 200 anos, quem sabe. E sendo sempre uma outra coisa, ela vai ser sempre contemporânea. Ela vai ser sempre o que é o seu tempo. E o seu tempo ele é estar sempre no movimento. A ideia de seguir é que é o mais legal de tudo. Que as coisas sigam, que sigam o caminho, que seja além da gente. para os que estão chegando, eu quero dizer o seguinte, sejam muitíssimo bem-vindos. Aqui é um mar de acontecimentos. Vocês vão produzir muitos acontecimentos. Queremos acontecer com vocês em tudo. Como diz Rui Guerra, fazer e desfazer, tudo faz parte do fazer. Faz parte montar e desmontar o equipamento, montar um cenário e desmontar. É que a gente só pensa que a gente quer montar o cenário e depois não quer nem pensar nele retirar e retirar. Gente, tudo faz parte, tudo é bonito. Vestir-se, desvestir-se, é tudo. E vai depender muito de como é que vocês vão lidar com isso. A escola é muito aberta, conversa o tempo inteiro, quer ouvir, quer ser ouvida, mas esse trabalho não é sozinho, é com vocês. A escola, tudo isso aqui que eu contei essa história é para vocês. A escola foi feita pensando em vocês, de trazer o melhor. E que eu falei, nossa, que ideia interessante, vamos levar para a escola. Sempre trago muitos artistas aqui, pensadores, debatedores, porque eu acho isso. Porque eles podem ajudar a gente a compreender o mundo ou fazer uma reflexão sobre o mundo. Vocês fazem críticas, vocês ajudam os próximos que virão, outros já ajudaram vocês, porque a escola, ela é viva e ela é construída a partir do que vocês trazem para a gente. Ela é um projeto em construção. Essa mudança, entendeu? Faz esse processo do movimento no nosso próprio trabalho, no nosso próprio cotidiano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?